As mulheres estão estudando mais. No ano de 2010, elas eram maioria no ensino médio e também no ensino superior, mas continuam menos valorizadas quando chegam ao mercado de trabalho. É o que diz uma pesquisa de gênero divulgada recentemente pelo IBGE. Veja na reportagem da NBR. Nas escolas, nos cursos técnicos, nas faculdades, elas estão por toda parte, em busca de reconhecimento, melhores empregos e independência. Você não depender dos seus pais, você não depender da sua família, você acaba procurando formas que possam te manter futuramente. Então, o estudo é uma dessas formas. Uma pesquisa recente do IBGE comprovou que as mulheres são maioria nas salas de aula. Ocupam 57% das carteiras no ensino superior e 54% no ensino médio. O estudo mostrou ainda que em 2010 a taxa de analfabetos entre 15 e 29 anos foi de 3,6% no caso dos homens e 1,9% entre as mulheres. Apesar de desempenhos melhores, as mulheres ainda são menos valorizadas quando chegam ao mercado de trabalho. O salário médio das trabalhadoras em 2010 era de 1.123 reais e dos colegas homens de 1.522 reais, uma diferença de mais de 35%. As mulheres acedem ao mercado de trabalho, mas têm mais dificuldade de fazerem trajetórias profissionais, porque exige mais tempo que às vezes elas não têm. E uma segunda dificuldade é de que se lê muito o feminino e o masculino através de paradigmas muito conservadores, muito tradicionais, que colocam o homem como aquele que é capaz de decisão e irracional, a mulher que tem menos capacidade de decisão, que é emotiva e muitas vezes descontrolada. Políticas públicas na área da igualdade de gênero e da educação têm sido colocadas em prática para impulsionar o progresso das mulheres. Ramila Moura, por exemplo, já ultrapassou os pais no número de anos de estudo. A goiana de 22 anos é beneficiária do ProUni, programa que concede bolsas de estudos em instituições privadas de ensino superior. Eu já tenho cinco anos que eu estou na universidade e eu não quero sair, assim, não quero parar de estudar, porque eu sei que o mercado de trabalho vai me exigir isso, né? Eu tenho que sempre estar em formação e eu amo estudar, assim, eu acho que vai ser a minha vida. Eu quero fazer mestrado, eu quero fazer especializações e continuar seguindo para não sair do mercado de trabalho, estar sempre atualizada. A educação é o primeiro degrau para a formação da cidadania, a construção de uma sociedade mais democrática e mais igualitária entre mulheres e homens, porque sem educação nós não fazemos reforma nenhuma. Legenda Adriana Zanotto